Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês algumas formas de modificar um sample pronto, ou seja, aqueles loops que você pega aí na internet ou que você compra, beleza? Então, bora pro vídeo. Fala, rapaziada! Eu me chamo João e CJ, e como você já viu na introdução desse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra modificar samples e loops que eu pego aí na internet, beleza? E se você já tá curtindo o tema desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e também deixar seu comentário pra fortalecer aí essa comunidade de beatmakers e produtores que não pararam de crescer, beleza? E se você não me segue no Instagram, me siga lá, arroba João e CJ, todos os dias eu posto stories ensinando coisas lá pra você, respondendo perguntas e dúvidas que vocês têm e nos primeiros links aqui na descrição você já tá sabendo que você encontra tanto o meu Drip Drum Kit, atualmente o Drum Kit mais completo para produção de trap que a gente tem, também temos o curso de Business para produtores e o queridinho de todos, o curso de Mixagem e Masterização para Trap, Rap, R&B, beleza? Então se você tá querendo evoluir sua carreira, primeiros links na descrição. E não esqueça também que daqui uns dias eu vou liberar pra vocês as pré-inscrições pro meu curso Jovem Beatmaker, que vai ser lançado no começo de junho. Então, mano, conto com vocês aí, fiquem na bala aqui muito em breve aqui no canal e lá no meu Instagram eu vou liberar o link de inscrição pra vocês, beleza? Então, agora sem mais delongas, bora pra tela do FL Studio e vamos conversar a respeito de como modificar um sample. Rapaziada, é muito, muito comum, muito comum mesmo, você pegar samples na internet pra trabalhar com bits. Eu mesmo sou um cara que utilizo muito, muito, muito sample mesmo, tanto do Splice, quanto de algum amigo que manda pra mim, né? Hoje em dia a gente tem os famosos sample makers, né? Eles só fazem samples. Tem também no Looper, tem que você compra em sites de drum kits, em loop kits. Então, cara, muito importante a gente ter essa noção de que o trap, o rap, começou bem focado nessa questão de sample, né? Todas as músicas antigamente eram basicamente sample puro, né? Recortando de outras músicas, coisas assim. E hoje em dia ela se faz muito presente no nosso cotidiano, tanto que tem agora, como eu já tinha falado pra vocês, pessoas que trabalham só com isso, só fazendo samples, né? Muito importante. Só que quando a gente pega samples de diretórios públicos, como por exemplo, Looper, Man, a Splice, você até apaga pelos direitos do sample, mas várias outras pessoas têm o mesmo acesso que você tem, não é legal você deixar o sample do mesmo jeito, porque senão as músicas vão ficar iguais. E tem alguns jeitos de você modificar ele pra deixar mais ou menos com a mesma característica, mas pra não deixar igual o sample, beleza? E eu vou mostrar aqui algumas formas que eu utilizo pra fazer essas modificações, beleza? Então é o seguinte, separei um sample aqui, vou mostrar pra vocês, coloquei aqui na minha playlist, é esse sample aqui. Super tranquilo, né, esse sample. Ele tá fora do grid, eu vou colocar aqui ele no grid, acho que ele tá em 90 BPM. Beleza, vai continuar igual. Beleza. Primeira coisa que a gente pode fazer, pegar, jogar ele pra um canal, e aí utilizar alguns plugins pra modificar ele. O primeiro plugin que tá sendo muito utilizado, principalmente por mim e pela galera da gringa, é o Secret Sauce, que é do Caio Beats. Muito tranquilo, ele tem alguns presets aqui já setados que você pode utilizar. Geralmente eu vou passando por eles até eu achar um que fica legal, e aí deixo, beleza? Olha a diferença que dá. E você pode mexer aqui no overall pra definir a intensidade que tá sendo tocado ele. Esse aqui, ó, ficou legal, ó. Ele deu a abertura estéreo e tudo mais, já é uma forma de modificar o nosso sample. Basicamente isso. Ele dá outra característica, adiciona algumas coisas no teu sample, mas não modifica a característica principal dele. Mas, você pode fazer outra coisa. utilizar outro plugin muito interessante que a maioria das pessoas usam lá na gringa, que é o Half Time. Que ele corta o seu loop e divide o seu loop em tempos diferentes. Então, por exemplo, aqui ó, se eu jogar pra 1 barra 4, ele vai modificar completamente o nosso sample. 1 barra 2. 1 barra 8. Outra forma super tranquila de modificar, beleza? Outra coisa que você pode fazer, que muitas pessoas fazem, é utilizar o RC Retro Color, que ele coloca uma coloração mais vintage ali na nossa música. Então, ele já tem algumas pré-definições, e geralmente eu vou passando por elas também pra definir o que que fica mais legal. Olha como essa ficou legal. A texturinha de fundo. A texturinha de fundo. A texturinha de fundo. Esse aqui ficou muito legal, rapaziada E aí, outra forma de você modificar seu sample, beleza? Outra coisa que eu também costumo fazer Que eu fazia muito mais antes, agora eu uso o Half Time Mas eu gosto bastante de utilizar o Growls Beat Que é nativo do FL Studio E aí ele tem algumas predefinições aqui Pra gente tá utilizando Geralmente eu não utilizo essas não Eu passo aqui os presets Até eu chegar, por exemplo, num Flanger Um Flanger vai ajudar bastante E aqui tem outra opção que a gente pode colocar Que é colocar um barrador de Speed E se a gente colocar no X2 ele aumenta o dobro da melodia Slow Trip também corta pela metade A melodia é geralmente o efeito que a gente faz no final das músicas Quando fica tudo em câmera lenta A gente usa esse Slow Trip Ó, esse daqui ficou muito legal Se a gente colocar, por exemplo, um Gate aqui O Gate vai fazer um Transiente na nossa música Diminui o volume do Gate Aí dá pra gente voltar com o Retro Polar Vamos brincar um pouco com a melodia Olha a diferença que já fez nesse sample Já definitivamente já não fica do mesmo jeito que era antes E aí você pode pegar Tem outra coisa que a gente pode fazer Que é mexer com o BPM Com o tempo do instrumental Você pode clicar em cima dele E ele vai estar definido aqui Você pode mexer no Pitch dele Pro lado direito você aumenta o Pitch dele Pro lado esquerdo você diminui o Pitch dele Olha como ficou diferente já E aqui pra cá Diminui Beleza Aí a gente pode resetar Outra coisa que fica muito interessante Às vezes é a gente pegar aqui Se a gente selecionar o Stretch aqui Tá na ondinha Stretch A gente dá uma arrastadinha aqui Coloca ele de novo no Grid Beleza A gente pode modificar aí o BPM dele E ele mantém aqui Ele vai pedir pra fazer o Stretch nos canais Você faz o Stretch Ele muda também o BPM do sample Ficou bem mais rápido E aí você pode aumentar Diminuir e fazer o que você quiser Às vezes você faz isso E ainda quer cortar pela metade Aí fica do mesmo jeito aí Que você tava já fazendo anteriormente Beleza? Outro ponto importante De você tá tentando explorar Dentro do sample É cortar ele E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai cortar o sample? A gente vai pegar o Slice Deixa eu ver O Slice Aí a gente vai puxar Vai dar um clique aqui Vai pegar Ele aqui Vai abrir o Slice Vai arrastar aqui pra dentro Beleza Arrastando aqui pra dentro Direto de cá pra cá Ele já vai colocar as marcações padrões Que a gente tem já Do nosso sample Então se a gente tocar as toclas Ele vai tocar separado Geralmente na época do Boom Bap Era muito utilizado isso Pra fazer diversas modificações Deixar bem diferente o mesmo sample Mas aqui a gente pode fazer até de um jeito mais simples Diminuir essa frequência aqui Que a gente tem nele E deixar mais pausadinho as coisas Beleza? Bom, basicamente é isso Daí quando você chega no Slice Ele vai fazer os cortes pertinentes Dentro do BPM Que você tá utilizando E aí você pode utilizar Determinados trechos aí Pra composição Como se fosse na antiga ali Como se você estivesse fazendo um Boom Bap Você vai usar a composição Dos instrumentos Tocando as teclas Tanto no teclado Ou tanto aqui embaixo Que você tiver Pra realizar aí Uma nova melodia Por exemplo Você pode abrir Piano Row E aí ele já vai ter marcado aqui Mais ou menos o que você quer Mas pode brincar ainda Com as notas De acordo com o que você acha necessário Beleza? Por exemplo Aqui já vai estar de um jeito diferente Mas aqui Dentro do Slice A gente já tem as notas Bom Basicamente é isso rapaziada Várias formas de você modificar teu sample Várias formas de você fazer Algumas brincadeirinhas Com seu sample Não deixar ele sempre igual Sempre a mesma coisa Pra também Você não correr o risco De ter outros beats Com o mesmo sample Que você tá utilizando Então vai dar uma boa diferenciação No teu sample Esse tipo de característica Que eu tô imprimindo aqui Beleza? E se você curtiu O tema desse vídeo Então não esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal E também comentar O que você quer Para os próximos vídeos Beleza? Eu aguardo você Na próxima videoaula Meu nome é Jovem CJ Falou E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri